Oi, baby! Sabe que vídeo é hoje? É dia do quê? É dia do primeiro tour pelo apartamento. E o primeiro ambiente da minha casa que vocês vão conhecer é esse quarto aqui, que é o meu quarto e o do mal, é o nosso cantinho. É a primeira coisa de casal que eu decorei na vida, então eu espero que vocês gostem. Aqui é bem pequenininho, é um quarto de 3 por 2,40, 2,50. Então as coisas tinham que ser otimizadas e de um tamanho legal pra que coubesse tudo e ficasse bem bonito. Espero que vocês gostem. Aí, logo que você entra, você já dá de cara com a cama. A cama a gente comprou na Sleep House, é uma cama casal normal. A cabeceira eu comprei no Mobley, ela é super baratinha e ela tá sendo muito resistente, a gente chama de um couro sintético, acho que ela é uns 250 reais, bem barata mesmo, e ela é bem estufadona. Deixa eu mostrar pra vocês a lateral, ó. Ela tem 22 centímetros de largura, ela é bem estufadona mesmo. Super prático de limpar, eu achei ela um ótimo investimento e dá uma cara muito legal no quarto, né? Aí aqui do lado tem o meu criado muda, esse é o meu lado da cama. O meu criado é... eu guardo calcinha ali na primeira, suti na segunda, e aqui tem alguns livros. Tem um de figurino, da Katy Perry, um de estroce de ar que eu ainda não terminei. E tem aquele meu lugar, espero que eu quero conhecer antes de morrer. Aí aqui no meu criado mudo tem essas duas mascarazinhas que a Sarah me trouxe de viagem, que são as mascarazinhas triste e feliz. Mas quebrou tadinhas, mas elas ficam aqui, ó, bonitinhas, no meu criado mundo. Eu tenho esse porta-joiazinhas que é da Daiso, quem vê meu vídeo de comprinha já viu ele lá. Onde eu coloco algumas brujos que eu tiro à noite, sabe? Já tiro e já coloco aqui pra não ficar julgado. Aí aqui atrás tem essas três velinhas, I love you. Tem velinhas dentro, eu nunca acendi, mas elas estão aqui. Então são três. Aqui tem mais uma vela perfumada da Daiso também, ó, rosinha. E aqui tem mais livro, tem esse daqui de maquiagem, do Duda Molinos. Tem o manual do ator, um pequeno livro de maquiagem e um de amor, que foi minha mãe que me deu. Aí tem esse porta-joias que eu acho super bonitinho de pendurar, sabe? Eu não faço nada, ele só fica aqui de enfeite mesmo, mas eu adoro ele. Esse vasinho florido transparente que eu comprei na Tokstok. E umas florzinhas bonitinhas, rosinhas, pra ficar do meu lado. Aqui. Aqui tem um interruptor que acende essa lâmpada que fica em cima das nossas cabeças. Elas são duas lâmpadas, acende uma de cada lado, uma do meu lado e uma do meu lado. E a gente comprou elas na CC. Foi R$156,00 cada lâmpada. Ela é bem grandona. E achei que ficou muito legal pro quarto. Assim, ó. Da cama pra cima, aqui atrás da cama, é uma cabeceira de madeira. Como vocês estão vendo, é a mesma madeira do quarto todo. E da cama pra cima é espelho. Nessa casa só tem espelho, vocês vão ver isso em todos os turcos. Ele é dividido em três espelhos. Então é um da largura da cabeceira da cama e dois menores de cada lado. Ou é, eu ali! E dois menores de cada lado. E aí, no teto tem uma sanca. E nessa sanca tem dois spots que também fazem uma luz... Opa! Fazem uma luzinha de leitura, ó. O detalhe da sanca. Vou deixar só ela pra vocês verem. Ó. Ela fica bem só em cima da cabeceira. É, daqui da cama, essas duas almofadas eu comprei em pedreira. Essas duas aqui. Que aqui é tudo cinzinha com amarelo, então achei que elas combinaram muito bem. O make aí eu trouxe da Disney, da primeira vez que eu fui com os meus pais. E aquele E ali a gente comprou na 6C também. Ele é muito gostoso. Uma pelúcia muito gostosa. E achei que tinha tudo a ver ficar na nossa cama. Eu e você. Aqui é dois pra fazer um charme. É uma bandejinha da Daiso também. Quanto as duas canecas da Amor, que são da Tokstok, que eu ganhei de noivado. Olha que lindas. E elas ficam aqui. Essa colcha, ela é da Zelo. E os portas travesseiros também. Uma colcha branquinha. Aqui eu tiro pra dormir, eu só coloco pra ficar na cama. Porque senão ela ia ficar suja. Então eu tiro ela pra dormir e coloco ela todos os dias de manhã. Desse lado tem o lado do mal, que ainda não tem muita coisa. Tem esse porta-retrato que eu trouxe da Disney, que a gente ainda precisa colocar uma foto. Ele tem um cofrinho da Duffy. Olha, tá cheio, menino. Ficou um dele de dinheiro. E aqui tem uma coisa muito legal, que eu também comprei em pedreira pra ele. Que é uma moringa de água. Só que ela vem escrito. Tem alguma chance disso aqui seja vodka? Muito legal, né? E aí atrás tem o gatinho, que fala. Só que não. E o gatinho tem tipo os olhinhos de bêbado. Muito bom, né? Aqui do lado dele tem dois interruptores. Um acende a lâmpada e outro acende a luz geral do quarto também. Aí aqui embaixo ele guarda uma baguncinhas, cueca e meia. Aí ali tem a cortina, que é onde tem um gaveteiro de gesso, que continua da sanca, ó. Ele continua e esconde o varão da cortina. Essa cortina eu comprei na Nazi Shofi, que é na 25 de março. Não sei se é assim que fala o nome da loja. Ela também foi barata. Foi, eu acho que, 350 reais tudo. E eu adoro ela, porque ela é bem leve. Ela parece algodão, sabe? Assim, ela deu uma leveza muito grande pro quarto. Ficou bem legal. E aí, passando a cortina, ela vai até o chão, ó. Tá vendo? E aí, passando a cortina, eu tenho essa parede aqui. Deixa eu tentar mostrar de onde. Que ela é todo painel de madeira. Então, aqui ela tem essa prateleira, onde eu coloquei esses adornozinhos. Essas letras eu comprei em Orlando, pra quem viu o vídeo de companhas. Eles foram de lá. Onde tem meu dedo? Aqui. Essas duas letras. Esses dois vasinhos foram do meu chá de panela. Rosa e azul. Então, eu coloquei um de cada lado, pra ficar nós dois. E aí, abaixando a prateleira, tem a TV. Que ainda precisa passar os fios por dentro. Tá feio esse fio aqui. E aqui tem as prateleiras. Aqui tem meus perfumes. Ó, na bandeja. Ali tinha que ter os perfumes do mal, mas ele ainda não trouxe pra cá. Então, ainda não tem nada. É, aqui tem uma vela perfumada. Deixa eu chegar pra cá. Aqui tem uma vela perfumada, que eu já acendi algumas vezes, e ela é bem gostosa. Então, aqui tinha que ter os perfumes dele. Aqui é um porta controle, que no caso, devia estar aqui, mas tá ali no criado-mudo dele. Aí, aqui tem duas gavetas, ó. Nesse armáriozinho ali. Vai pra ele da NET, que ainda não tem. Aí, aqui tem duas gavetas. Aqui é a minha caixinha de costura. Tem umas coisinhas básicas de costura. Ainda não tem nada. E aqui tem os remédios. A minha caixinha de remédios. Aqui é um remédio que não cabe ali, um chapinho. Aí, tem alguns cadeados. E aqui tem essa bolsinha de água quente, que eu ganhei do mal. Logo que a gente começou a namorar. Que ela esquenta e esfria. Você põe na água, ela esfria. Depois, você põe ela quente, com a cólica. É ótimo. A gente escolheu esse puxador, porque ele fica meio embutidinho, ó. É bem legal. Tá vendo? Todos os nossos móveis aqui foram feitos na Italínia. Essa, os móveis de madeira. E eu gostei bastante do trabalho deles de lá. Então, eles fizeram esse móvel aqui, que tem essa paredinha. Então, aqui tá a cama, ó. Pra vocês entenderem. Aqui tá a cama. Aqui tem essa parede da frente. Tá vendo? E aqui... Tem... Tem, ó. Closete. Mas que vocês não vão ver agora. Que é coisa pra outro vídeo. E pra acabar, aqui desse lado, tem três ganchinhos. A gente, geralmente, pendura a roupa que eu acabo de usar. A toalha. Ou qualquer coisa assim. São três ganchinhos. Ele é um conjuntinho de quatro ganchos, que eu comprei na Tokstok. Por R$11,90 no Black Friday. E aí, como era cinza e amarelo, eu gostei muito e comprei pra cá. Eu não mostrei os dois tapetes. Esses dois tapetes eu também comprei na Lais de Chouf. É igual, do meu lado e no do mal. Ele é bem fofinho. Tô de meia, ó. Ele é bem fofinho. Ele tem 50 centímetros, que era o único que cabia aqui. Então, ele fica gostosinho pra levantar e descer da cama. Gostaram? Esse foi o nosso primeiro turno pelo apartamento. Espero que vocês tenham gostado do nosso cantinho, que foi feito com muito amor, pra que ficasse a nossa cara. Eu não queria que ficasse muito feminino, porque geralmente quando a mulher decora, fica tipo ah, o cara só vai ali, sabe? Ele não mora, não tem nada da personalidade dele. E não, eu queria que ficasse uma coisa clean, uma coisa jovem, mas que tivesse a cara de nós dois. Que fosse um quarto pra ele também, sabe? Num quarto só meu, que ele viesse dormir. E acho que ficou muito legal, eu tô muito feliz com essa decoração, com a minha cabeceira maravilhosa, que sou apaixonada por ela, pelas lâmpadas que nós escolhemos juntos. Então, de certa forma, ele participou muito da decoração aqui de casa, vocês vão ver pelos outros ambientes também, porque se fosse por mim ia ficar tudo rosa. Então, quando eu falava pras pessoas, ah, eu tô decorando um apartamento, as pessoas falavam, nossa, vai ser só coisa de menina, só coisa rosa, só coisa florida, só nanã. E eu não queria, sabe? Eu queria que fosse a casa dele também, que tivesse a cara dele também. Então, eu espero que vocês tenham gostado, me digam aí o que acharam, o que que dá pra fazer. A gente ainda tá mexendo, então algumas coisas devem mudar, mas conforme eu for atualizando, eu vou mostrando pra vocês. Tipo ali, ó, que tem aqui um quadro bem bonito, né? Essa parede aqui, ó. Mas aí eu vou mostrando. Um beijo, até o próximo vídeo, curta muito, compartilhem e tchau.